Igreja, que nesta noite eu quero expressar que eu estou muito feliz de estar aqui nesse lugar E com muitos propósitos que eu fiz ao Senhor, com muitas orações, com muitas armas Hoje eu estou aqui para adorar e dizer o nome Santo do Senhor Santo do Senhor, que nesta noite eu quero expressar que eu estou muito feliz de estar aqui nesse lugar E com muitos propósitos que eu fiz ao Senhor, com muitas orações, com muitas orações, com muitas orações E com muitos propósitos que eu fiz ao Senhor, com muitas orações, com muitas orações, com muitas orações Amém. 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 Amém.